Foi a primeira dentro de casa, né, contra o Oeste, a primeira vez que nós jogamos contra o Oeste. Felizmente perdemos o jogo, né, fizemos o nosso melhor, nos esforçamos, o time lutou muito, tomou a iniciativa do jogo, começou tomando um gol de bola parada, num lance duvidoso, que eu acho que pode ter sido falta no Marcinho, que deu a continuidade da jogada no escanteio. E depois o time teve força, reagiu, lutou, fez o gol, teve oportunidade de fazer gol, bola na trave, teve tudo, uma bola perdida num contra-ataque, acabou perdendo a partida. Ah, que foi que você escolheu o Felipe e daí o retorno do Derley não aconteceu. Hoje eu achava que justamente vou estar voltando o Gustavo, o Felipe foi relativamente bem no meio campo, o time deles é um time de muito toque de bola, que gosta de ficar com a posse de bola, e o Felipe daria mais sequência a essa jogada, né, conseguiria fazer fluir o jogo mais pelo meio um pouco, achei que para esse jogo dentro de casa seria melhor a presença dele, por isso foi a escolha, o meio de campo mais técnico com ele, com o Jean-Patrick, com o Dodô, já que nós não tínhamos Edinho mais, né, então tivemos que apostar aí no Marcinho e no Marlon, né, fazendo aquela função do outro lado, só invertemos o lado, mas tentando dar um pouco mais de qualidade na saída de jogo para chegar ao gol adversário. Ainda teve a felicidade de fazer um belíssimo gol, né, um gol muito bonito, Felipe. O que que você perde, o que que o seu grupo perde sem o Edinho, Rogério? O que que eu perco sem o Edinho, cara? Era o nosso principal jogador daquela posição, né, era o jogador que vinha desequilibrando os jogos, o Osvaldo vinha desequilibrando os jogos, foi embora, o Edinho desequilibrando os jogos, foi embora, nós perdemos os dois melhores, me lembra até um pouco São Paulo, né, quando nós perdemos os jogadores de lado, de velocidade, e aí você tem que apostar em jovens da base, como o Wesley, que muitas vezes não tem a mesma tomada de decisão, não estão tão preparados como jogadores mais experientes, mais rodados, né, como o caso do Osvaldo e do Edinho, né, e quando você perde velocidade, é sempre um pouco mais difícil você conseguir ganhar jogos. Essas perdas que estão acontecendo no Fortaleza, de certa maneira, deixa o Rogério Senni preocupado com a relação ao desempenho da equipe? Ah, bastante, deixa o detalhe. Você perder dois velocistas, dois jogadores de lado, e ainda com uma lesão séria do Gustavo, né, Gustavo, uma fratura no braço, aí complica um pouquinho mais, né, nós temos que ir com mais Jean-Patrick suspenso, com mais o Senni suspenso, né, complica um pouco mais, vamos ver o que nós vamos parar, pensar, segunda-feira, começar a ver o que é possível fazer, e também o Marcinho, também ver qual o grau da lesão do Marcinho, né, porque daí se não tiver também o Marcinho, aí eu já não sei muito o que te dizer, mas vamos primeiro ver, analisar todos, sei que Gustavo fora, Edinho vendido, Gustavo fora, e isso são as únicas duas garantias, e Jean-Patrick e Jussani fora por cartões, né, vamos pensar, e o Marcinho, dúvida, que saiu machucado, jogou logo no primeiro tempo, então, isso é o que a gente tem de momento, vamos aguardar para ver, né, ah, é o Tinga machucado também, né, o Tinga machucado também voltou, voltou um pouquinho cedo, talvez demais, ele com aquela vontade que ele tem de jogar sempre, e gana de jogar, né, é um jogador de muita disposição, né, sentiu também, então também não tem o Tinga, mas vamos analisar com calma, só a partir de segunda-feira, quando o departamento médico dá uma posição mais, mais detalhada do que pode ser feito. Reposição do momento, né, Rogério, para rachar o substituto para o Edinho. Aí, o que eu vou te dizer, rapaz, eu acho que o Edinho estava tão bem encaixado no time, que dificilmente você vai achar, você pode achar bons jogadores como o Edinho, preparar ele para jogar na função que ele vinha fazendo, é uma coisa que requer tempo, né, não é uma coisa assim que, que nem contrata um repórter bom, que nem você da rádio que você trabalha, e aí diz que vai fazer o mesmo serviço, não faz, né, então assim, a gente também, melhor que seja um jogador, você tem que prepará-lo, isso leva tempo, mas, se é isso que nós temos que encarar, é assim que nós vamos, essa é uma escolha, tem seu preço, e a gente tem que trabalhar em cima disso. Para reforços, Rogério, você praticamente vai ter que retirar algum atleta, ou da Série A do Campeonato Brasileiro, ou de fora do país, por conta da janela de transferência. Como é que está essa situação? Você já tem algo em mente, já observou alguns jogadores com a sua equipe, ou para você é um fato novo, é algo que lhe pegou realmente de surpresa? Você não esperava essa saída do Edinho? Não, não esperava. Do Edinho eu fiquei sabendo do ontem, do Gustavo machucou hoje, se eu disser para você que eu tenho alguém em mente, eu estaria mentindo para você, porque é muito, muito, um faz 30 minutos que se machucou, e o outro, e o outro foi anunciado ontem a sua saída, eu não esperava, mas foi anunciado ontem a sua saída. Então, são duas posições que a gente, que a gente vai ter que começar a pensar a partir de agora. Preocupante, Rogério? Para mim, bastante. Para mim, bastante preocupante, sim. Me preocupa bastante. A situação é bem preocupante, principalmente com mais um velocista, mais um jogador de lado machucado, que é o Marcinho. Então, são Edinho, Marcinho, Osvaldo, Gustavo, um ataque todo praticamente que a gente pede, mas, aqui eu falo nada como um dia após o outro. Agora, também não podemos deixar de registrar aqui a luta de todos dentro do campo, o empenho de todos em tentar vencer o jogo, todo mundo lutou, de todas as formas. Depois do gol, tivemos bons momentos no jogo, mesmo sem todos esses atletas. Tivemos bons momentos na partida, poderíamos ter vencido, poderíamos ter feito 2x1, ajeitado melhor o time, daí defensivamente, com a última substituição que nós tínhamos, poderíamos ter feito uma substituição, mas, depois do 2x1, para tentar segurar o resultado. felizmente, enquanto estava 1x1, eu queria ganhar o jogo. Quando deu 2x1, aí não deu, aí não deu mais tempo, porque foi muito no final. E a arbitragem, ao Gerson? Não adianta falar da arbitragem, não tenho o que falar. Se foi falta, vai aparecer que foi falta, se não foi falta, não foi falta. Acho pouco tempo de acréscimo, mas não tenho nada para... Já reclamei, uma vez eu falei para o cara que não foi pênalti, o cara me tive que ficar suspenso, porque eu não ofendi ele, não xinguei ele, não falei absolutamente nada para ele, não chamei ele de absolutamente nada, só falei 3x2 para ele que não tinha sido pênalti. E ele disse, você tem que ficar fora um jogo, e não foi pênalti mesmo. Agora, hoje, não tenho nada para comentar da arbitragem, não. Agora, Rogério, a sua preocupação é evidente, o seu simbolante, a gente nota você preocupado. está no ritmo acelerado, de repente começam a deixar jogadores importantes, isso deixa o cara numa situação, como é que eu vou fazer para reverter a situação, embora da liderança? É, mas o que você já conquistou de pontos já foi, né? Faz parte do passado, né? Foram só 12 jogos, né? Agora nós temos mais 26 jogos pela frente, né? E agora você tem que começar a pensar como é que você vai conseguir conquistar os pontos dos próximos 26. O que passou, bom, ruim, vitória, derrota, já faz parte do passado e tinha um determinado grupo. Hoje é um grupo, será um grupo diferente a partir de agora. Então, e não para, né? A Série B não para, né? Então, ela continua. No final de semana que vem tem jogo de novo e nós vamos ter que encontrar uma maneira. Mas se deixa preocupado, tem certeza que não só a mim, como todo torcedor do Fortaleza fica preocupado também com o que pode acontecer no futuro. Ok.